Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo e hoje vou trazer para vocês mais uma tática personalizada. Como vocês podem ver, nosso time competitivo é esse aqui. Estamos jogando o UFC Pro Open lá para tentar a vaga no Qualify. E ultimamente estamos até com resultados bem legais. No último, conseguimos chegar aqui na nossa melhor posição na realidade. Como vocês podem ver, estamos aqui top 162 do ranking. Estamos há dois dias aí. Estamos com 20 vitórias e 15 derrotas. O nosso elo principal, 1109. Esse aqui é onde está dando a nossa classificação. E eu vou mostrar as táticas que eu estou usando para jogar o competitivo para vocês agora. Todas essas aqui são as táticas que eu estou usando para disputar o competitivo. Exatamente, 4-3-2-1, 4-2-3-1, 4-2-2-2 e temos aqui a 4-4-2. Temos uma 4-3-2-1 já no canal para vocês, mas eu vou estar atualizando todas elas. Mas hoje vamos de 4-2-3-1. Isso mesmo, a 4-2-3-1 é uma das táticas mais equilibradas desse UFC 24, na minha opinião. E eu não poderia deixar na realidade trazer essa tática para vocês aqui. Tenho certeza que vai te ajudar demais. Mas antes disso, quebra aquela para a gente. Deixe seu like, inscreve no nosso canal e também acione o sininho para você não perder nenhuma das nossas notificações. E é lógico, se você gostar, comenta aí que eu quero saber o que você achou na sua gameplay da 4-2-3-1. Beleza? Tamo junto e boga para o vídeo. Então começamos aqui pela 4-2-3-1 para vocês. A nossa tática está da seguinte forma, 4-2-3-1. Estilo defensivo, estamos equilibrado. Amplitude 50 e profundidade 65. No ataque, temos a chegada equilibrado. Criação de oportunidade, espaço direcionado para que seu jogador possa se movimentar melhor. E fazer aquela infiltração entre zagueiro e lateral, volante, isso ajuda muito. Amplitude 50. Atletas na área com 5, com 6 na realidade, né? Atletas na área com 6 barrinhas. Descanteio os dois e falta as duas. E aqui temos as instruções da 4-2-3-1. O nosso goleiro, o Alisson, ele sai nos cruzamentos e ele é goleiro lípero, né? O lateral, temos aqui o Walker, que fica na defesa. E a Rolfo, também de lateral, que fica na defesa. Os dois zagueiros a gente mantém padrão. Os dois volantes, a gente está soltando da esquerda na realidade, como cobrir o centro. E o cara que fica de primeiro volante aqui, tá? Ficar na defesa e cobrir o centro. Automaticamente, é porque aqui na hora que eu troquei a formação, inverteu. O meu primeiro volante aqui é o Bellingham. O primeiro volante é o Denjong e o segundo volante é o Bellingham. O nosso ponta, o Vinícius Júnior, volta para defender e entra na área para cruzamento. O Ronaldinho, só entra na área para cruzamento. E a Hansen, que é a outra ponta, ela faz a mesma coisa. Ela volta para defender e ela entra na área para cruzamento. O Grisma, o nosso centroavante, fica no centro e chega por trás. Então, assim, estamos jogando na 4, 2, 3, 1. No pré-qualify, na realidade, no Pro Open lá. Então, rapaziada, espero poder te ajudar. Vou estar trazendo as outras formações para vocês. Também comenta aí quais informações vocês querem que eu venha estar testando, trazendo aqui no canal para tentar ajudar vocês. E é lógico, acompanha nossas lives também, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Live todos os dias, a partir das 8 horas da noite, lá na Roxinha. Inclusive, vamos ter uma super loja para vocês aí que acompanham o canal. Vamos ter um PS5 para a galera. Vamos ter controle personalizado. Então, tem muita coisa legal. E para você ganhar, basta assistir a live, juntar seus pontos para poder resgatar lá os prêmios. Então, não perde a oportunidade, vem acompanhar a gente. Tamo junto e vamos que vamos.